10 mil, mais de 10 mil itens do colecionador, top demais Tô, já tô indo, só um segundo Tem coisa aí né, tá de parabéns e cara, a história aqui de quantos anos, 40 anos mais ou menos De mais né, tô jogando isso por 40 anos que eu organizo Que você organiza exatamente, nossa, muita coisa E é super interessante, tá E eu aí de 65, 68, nossa, muito top Primeiro do Elvis, de 56 Primeiro do Elvis, bate, olha aqui gente, uma 1956, né Top demais Primeiro LP do Elvis Presley Olha aí gente, topíssimo, viu Esse é o, esse daqui tem que tá no livro dos recordes aqui É, tem coisa Tem que tá, porque história Muita história, muito mesmo